Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez pessoal para apresentar aí um motorhome feito em um ônibus comil do exército com motor frontal, certo? Um ônibus 98 com mais ou menos aproximadamente 180 mil quilômetros, seis pneus novos e um brinquedão assim bem ajeitado, bem conservado, feito de forma simples, mas prático e objetivo. Dá para trazer muita alegria para a família aí e a gente vai apresentar isso aqui com detalhe para vocês, ok? Vem comigo! Vou fazer um tour aqui por fora, aqui é o lado contrário do todo. Aqui está o ônibus, tem um porta-malas ali, está cheio de coisa porque sempre usamos bastante coisas. Ali está a parte da casa, essa primeira aqui é a parte da casa, é uma inversora de 5 mil, quatro baterias de 180, suporta muito bem. Depois lá em cima tem um deck, eu vou mostrar, tem duas usinas, duas placas de 550, duas na frente, duas atrás. Aqui bateria normal do carro. Esse carro é um relíquido do exército. Esse carro deve ter aproximadamente 150, 180 mil quilômetros. É um carro pronto para qualquer desafio, os pneus estão zero, zero, zero. Aqui vou mostrar a frente dele. Ele já está como motocasa. Fiz a vistoria aqui no Detran de Brasília. Do jeito que estava, passou, entendeu? Está lá o exército brasileiro, tudo nos conformes. Ele é um carro legalizado, motocasa para nove pessoas. Aqui está o toldo, seria um toldo de 3 metros por 10. Aí aqui na frente. Aqui, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui para vocês. Aqui é onde coloca a água. Deixa eu passar aqui por baixo. Aqui, reservatóriozinho de água, onde coloca a água. A caixa é mil litros. Aqui a gente colocou para assistir a televisão. Um suporte de televisão externo. Aí ele volta. Aqui o suspiro do gás que fica lá dentro. Aqui tem fita de LED ali em cima. Então aqui fica bem clarinho. Durante a noite. Aí aqui nós temos... Aqui do lado direito é uma cama com quatro lugares. E vira mesa. E o mesmo modelo da GK. Ok? Um ventilador. Aqui a cozinha. Uma geladeira. Um fogão top pra caramba. Automático. Aqui a pia. Uma pia excelente. Isso aqui dá para usar de várias maneiras, né? Aqui botar a louça para secar. Usa ali. Se quiser fechar ela. Agora a gente vai viajar. A gente bota aqui dentro. Aí pronto. Não cai nada. Uma torneira muito top. Muito top. Geladeira. Geladeira grande. Eu não vou dizer quantos litros agora. Mas uma geladeira top, 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 top. Aqui a gente segue. Aqui um quarto. Eu fiz como dois colchões de solteiro. Que pega um metro e oitenta e quase dois metros quadrados de cama. Aqui o guarda-roupa, com gaveta, com várias coisas. Aqui tem vários guardas coisas que sempre a gente utiliza, né? Aqui o segundo quarto. Aqui o mesmo móvel do outro. Aqui o segundo quarto. Olha o aquecedor de passagem. Vou tentar abrir para você aqui, olha. Um lenzete, acho que de sete litros e meio. Um suspiro para cima. Aí aqui nós temos um banheiro. Banheiro top pra caramba. É tudo simples. Muito funcional. Muito funcional. Aqui nós temos a ducha. Uma ducha mais rápida. Ó, água quente. Aqui eu não vou ligar porque vai molhar a gente. Mas quando a gente mexe aqui, aí vai sair água aqui. Que a pessoa pode tomar banho do pescoço pra baixo. E quando a gente mexer mais uma vez aqui, vai tomar banho aqui da cintura pra baixo. O maior diferencial que eu acho desse carro, de tudo que eu já mostrei pra vocês, o tamanho do banheiro, o tamanho das camas, é algo que a gente não vê comum nos motorhomes. Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. É algo aonde a gente mais gosta de ficar. Fazer o piquenique nosso. Aqui. Essa escada é presa aqui. Então, logicamente, a gente abaixa a escada. É bem simples. Baixou a escada. A gente sobe pro deck. Cara, esse deck é muito top. Ele é feito de grama sintética. Aqui dá pra se montar barracas. Aqui dá pra colocar. A gente tem uma cama do exército mesmo. Que a gente coloca aqui. Então, a gente dorme. Coloca colchão. Coloca cadeira. Coloca mesa. Então, aqui tem duas placas de 550. Lá na frente, mais duas placas de 550. Então, a gente tem um espaço enorme aqui. Coisa que a gente não vê por aí. Que é aproveitar o deck ou o teto dos motorhomes. A parte de cima aqui, pra mim, é a parte de maior valor de tudo que eu já mostrei pra vocês. É um motorhome espaçoso, econômico, funcional, bem leve. Bem leve. O motor desse carro é um motor MWM. Seis cilindros. O carro ficou bem leve. Faz mais de cinco quilômetros por litro. E um carro que tem aproximadamente 180 mil quilômetros. É uma relíquia. Tá prontinho pra qualquer desafio. Beleza? Aí, pessoal. Vou mostrar mais alguns detalhes pra vocês. Pneus. Tá vendo? Pra vocês verem que tá tudo em ordem. Tudo bonitinho. Pneusada boa. Bem calçadinho, né? Aliás, pra botar um bichão desse na estrada tem que tá bem calçadinho. Os vidros todos em ordem, tudo bonitinho. Olha que capricho. É um brinquedão pra quem gosta, tá? É um estilão diferenciado, né? Não é comum ver no Brasil carros do exército transformado pra motorhome. Tem um belo de um todo, um todo gigante que dá pra fazer. Aliás, são dez de comprimento total, né? Cinco e cinco. Dez por três são trinta metros quadrados pro lado de fora. É quase um apartamento daqueles pequenininhos, né? Então, como já foi falado sobre o suporte de televisão, tá aí tudo bonitinho, certinho. E eu acho que vale a pena, pessoal. Vale a pena conferir. Porque não é um motorhome com preço elevado, né? Tem um preço acessível aí que dá pra servir bastante gente aí, bastante pessoas. Detalhe. Nove pessoas já documentado no documento. Tá por nove pessoas. E um brinquedão, pessoal. Um seis caneco desse aí, ó. Diesel. Acho que vale a pena, viu? Bem espaçoso por dentro. Gostei desse brinquedo, viu? Vale a pena mesmo. Vale a pena porque... Hoje você vai fazer um motorhome zero quilômetro hoje num padrão. Um carro bem conservado. E comprar um carro bem conservado. Você vai pagar uma bala hoje. Você sabe que não é barato. Mas é isso aí, pessoal. Então, é só fazer o cheque. Ou fazer o piche, né? Que eu posso compensar. Porque é um dos dois, com certeza, esse veículo poderá ser seu. E se souber de mais um amigo que queira mais um, ou alguém da família que queira um outro bem parecido também, num ônibus do exército também, é só dar um toque e tem mais um. Ó, espera aí. Dá pra poder já comprar em dois irmãos aí pra família. Ou pai e filho. Ou duas irmãs. Ou dois amigos. Conforme vocês quiserem. E já botar os bichão na estrada aí e ser feliz. É só um finalzão de ano desse na estrada, você curtindo com a tua família. Vem essa escada aqui, ó. Ela tá zincada, né? Mas, o que que eu faria aí? Mandava tirar ela ali fora. Leva uma pintura eletrostática. Pinta ela de branco. Fica perfeito, perfeito, perfeito. Abriu a tula aqui em cima, sobe lá no teto. E é só alegria. Leva o que tem na geladeira lá pra cima. Coloca um escadeirão de praia. Ou um suporte daquele de rede. E dá pra se divertir bastante com a família. Fala que não. Comenta aí embaixo o que que vocês acharam de um brinquedo desse tamanho. Um cama espaçosa. Banheiro espaçoso. Uma duchona daquelas caprichadas, né? Aliás, uma ducha não, né? Um aparelho só daquilo ali tem... Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco opções de ducha só naquele aparelho ali. Ou seja, por falta de falar que... Por falta de ducha, o cara não vai ficar sem tomar um boi igual a coisa. A gente tá sempre anunciando o motorhome, pessoal. Uma das coisas que é mais questionado no motorhome é o tamanho do banheiro. Você acredita nisso? Tamanho do banheiro e cozinha, né? Que isso aí são... É primordial. Se você pegar os padrões, por exemplo, de cama dos motorhomes. Normalmente as camas são 1,20m de largura. Aí você pega um trem desse aqui com uma cama de 1,80m. Pensa num sono gostoso, gratificante. Depois de viajar um dia ou curtir um dia, você poder deitar numa cama gostosa como se estivesse dentro da tua casa. Aliás, é a tua casa, né? A casa móvel. Então vale a pena conferir. Com certeza. Ainda vai ter um unibão aí respeitado na estrada. Com essa cor dele aqui, ele é respeitado. Vocês sabem disso? Até assim, um brinquedão que ele vem de uma imagem de segurança, né? De segurança que eu digo assim, pra quem tá, os ocupantes que tá ali, tem uma imagem que é um camarada que pelo menos gosta da área militar. Não é um cara comum, não é um cara leigo de tudo pra poder viajar. Então isso passa uma segurança pra quem tá indo pra estrada. Tá bom? Imagina você numa praia, ou numa montanha, um lugar gostoso, você subir nesse deck com a tua família, colocar um escadeirão gostoso, filé, e poder curtir uma paisagem maravilhosa com segurança ainda. Ou montar umas barracas também, pra quem quer dormir lá em cima. Uma garotada, os netos, os filhos, montar umas barracas lá em cima, e poder dormir em cima do próprio motorhome. Com acesso interno ainda, pros banheiros, pra tudo, porteira fechada, tudo bonitinho. A segurança que isso passa, é top demais, né? Fala a verdade. Não tem perigo de ficar no chão, tomar ali uma chuva, um enchente, seja o que for, num campo, qualquer coisa. É muito bom, não é? Mas pessoal, é isso aí. Eu vou deixar o nosso WhatsApp aqui embaixo na descrição. E vamos prosseguir aí. Se precisar de algum detalhe, pode chamar a gente. E a gente vai procurar passar as informações pra vocês, se vocês precisam. Se precisar ver o carro, o carro está em Brasília. E a gente vai procurar alinhar aí pra vocês. Tá bom? Então não deixa de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos. E vamos nessa. Deixa o like. E se você ativar o sininho, você vai receber a notificação dos próximos vídeos. E vamos nessa. Só aguardando você vir buscar esse brinquedão pra curtir com a tua família. Um abraço a todos, sucesso, paz e saúde. Fiquem com Deus. E se você ativar o sininho. 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 E se você ativar o sininho.